Depois de 28 dias em reformas, foi reaberta hoje a unidade de pronto atendimento do bairro Boa Vista, em Curitiba. Segundo a Prefeitura, diversos serviços de manutenção foram realizados, como revisão hidráulica, elétrica, manutenção preventiva de equipamentos, troca de piso, reparos em paredes, limpeza de coberturas e calhas e pintura geral. Diariamente, a UPA Boa Vista atende uma média de 500 a 600 pessoas diariamente. Foi necessário fechar a unidade para as obras de revitalização. Agora, o ambiente está mais agradável e adequado para o grande fluxo de atendimento. Em torno de 500 a 600 pessoas circulando 24 horas por dia nesse equipamento e nós entendemos a necessidade de fazer a revitalização. Já tínhamos feito na UPA do Sítio Cercado, seguimos aqui na UPA do Boa Vista e na medida do possível e da necessidade nós iremos fazer essas adequações. Durante o período de obras, a população pôde contar com atendimento de urgência e emergência em uma das demais oito UPAs de Curitiba, que continuaram atendendo normalmente, observando a demanda da UPA Boa Vista, que segue um protocolo de classificação de risco internacional que prioriza o atendimento de pacientes com situações de urgência e emergência. A classificação por cores define o grau de risco dos pacientes e o tempo necessário para atendimento. As questões emergenciais são atendidas, o equipamento fica localizado no extremo norte da cidade. Naturalmente, munícipes de outras cidades que são limítrofes aqui de Curitiba, Colombo, Almirante da Mandaré, Rio Branco do Sul acabam vindo para a nossa unidade e, obviamente, os curitibanos também da região norte nos casos de emergência. Obrigado. Obrigado.